T-Voz, sua TV online. Atentado! Policiais militares de Nupuranga são suspeitos de atacar casa de presidente do diretório do Partido dos Trabalhadores da cidade. A polícia militar disse em nota encaminhada para o T-Voz que os policiais foram afastados do serviço operacional e reiterou que não compactua com erros e desvios de conduta. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores de Nupuranga, ruídos que pareciam disparos de arma de fogo foram ouvidos por ela e pela mãe durante a madrugada. As duas relataram que sentiram o cheiro de pólvora na cozinha da casa. No boletim de ocorrência, a líder do partido disse que ouviu o barulho de um carro descendo a rua em frente à casa dela. Pela manhã foram encontradas marcas de pólvora e estilhaços, que parecia ser de um explosivo perto do portão da garagem e da parede da cozinha. Uma câmera de segurança na rua registrou imagens de uma viatura da polícia militar que fazia ronda no centro de Nupuranga. O vídeo mostra um clarão que vem de uma casa. Na sequência, um homem de capuz sai do imóvel correndo e entra na viatura. Neste instante, outro clarão aparece nas imagens e os policiais vão embora na viatura. A corrigidoria da polícia militar vai ouvir os três policiais suspeitos de atacar a casa desta presidente do diretório do partido. Em depoimento, ela disse que discutiu com policiais nas redes sociais sobre uma ocorrência momentos antes do ataque. A polícia militar esclarece que instaurou o inquérito policial militar assim que tomou conhecimento das imagens. Ainda em nota, a polícia militar disse que os policiais envolvidos foram afastados do serviço operacional e que a instituição não tem compromisso com o erro e não compactua com desvios de conduta.